Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos continuar falando aqui de informação. O Instituto Federal de Educação Superior de Tecnologia do Estado do Amazonas está com inscrições abertas para o curso superior de tecnologia, agroecologia e portadores de diploma com transferência facultativa. A Débora Martins tem os detalhes aqui na tela dos 6 horas. Olá, bom dia. Para os candidatos interessados no curso de agroecologia, há processo seletivo específico. As inscrições serão abertas até o dia 16 de janeiro. O curso será ofertado no Campus Manaus, Zona Leste. São 40 vagas disponíveis. Podem participar da seleção candidatos que sejam portadores do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, além do edital do curso superior de tecnologia em agroecologia, há também um outro processo seletivo que é para os portadores de diploma e transferência facultativa. Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de janeiro. Os dois processos seletivos estão com inscrições abertas no site do IPHAN. O endereço é iphan.edu.br. Volto com você. Obrigado, Débora. E você pode entrar no site para ter mais informações. E ainda falando em matrícula e inscrição, conforme o levantamento feito pela empresa de processamento de dados do Amazonas, a Prodan, no primeiro dia do processo de transferências das unidades de ensino das redes públicas de Manaus e também do Estado, o sistema de matrícula online registrou um percentual de 82%, olha só, de 82% de solicitações de matrícula via o site matriculas.am.gov.br. Esse resultado representa um aumento em relação aos números do ano de 2019. Então, olha só que bacana, né? E isso foi registrado nesse período de até 4 horas da tarde, no primeiro dia de transferências. Ou seja, 65% das reservas de vaga haviam sido solicitadas pela internet. Que bacana, né? Muito bacana mesmo. A gente tem informação, ainda tem mais, né? Porque de acordo com a Prodan, isso ocorre por conta da maior agilidade que o site de matrículas oferece. Mas o importante é que após a solicitação de transferência, os pais ou responsáveis pelos estudantes devem confirmar a matrícula indo até as unidades de ensino em que foi feita lá a matrícula. Aí tem que levar a documentação, toda a documentação necessária para efetivar a matrícula. Maravilha! Tem um site aí? Bota o site então aí. Aí você vai e entra lá no site. Entra no site. Cadê? Aí agora. Tá aí o site, ó. Matriculas.am.gov.br. Se você está em dúvida de quais documentos levar, entra no site que vai estar tudo lá escrito para você. E aí você reúne os documentos e vai até a unidade de ensino que você escolheu e efetua a confirmação da matrícula. Falando ainda em educação, vem para essa aqui agora. Porque você que está querendo se inscrever numa pós-graduação para fazer 2020 diferente, preste atenção, hein? Valorizar o currículo é muito importante. Então, fica atento nessas informações do Tarcísio Line. Aí a Samara, então, traz as informações aí, as dicas da Samara Maciel. Exatamente, Márcio. E de graça é melhor ainda, não é mesmo? A Universidade Federal do Amazonas disponibilizou editais para programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. No total, são 198 vagas destinadas ao programa do mestrado e 55 para o programa de doutorado. As inscrições para o programa de pós-graduação em Química, mestrado e doutorado são do dia 3 de janeiro ao dia 20 de janeiro. Para ensino de Ciências e Matemática, do dia 2 ao dia 20 de janeiro. Para o programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Humanidades, do dia 15 de janeiro ao dia 30. Em Design, do dia 2 de março a 31 de março. Para o programa de pós-graduação em Odontologia para mestrado, do dia 27 de janeiro ao dia 30 de janeiro do mesmo ano. Em Ciência e Engenharia de Materiais para mestrado, do dia 6 até o dia 17. Para o programa de pós-graduação em Física para mestrado e doutorado, do dia 6 de janeiro até o dia 20. Em História para mestrado, começou em dezembro do ano passado e segue até o próximo dia 14. Em Biotecnologia, de 2 de janeiro até o dia 10. Na área de Cirurgia, do dia 6 de janeiro até o dia 24. Para o programa de pós-graduação em Geociências, que também começou em dezembro do ano passado, segue até o próximo dia 21. Em Química para mestrado e doutorado, do dia 3 de janeiro até o dia 20. Em Informática para doutorado, do dia 13 de janeiro até o dia 15. A área de Informática para mestrado e doutorado, segue do dia 2 até o dia 15 de janeiro. Os candidatos que têm interesse em participar de algum desses programas, precisa ficar atento aos editais que estão no site da UFAM, que é esse que está aparecendo aqui na sua tela, o www.ufam.edu.br. Volto com você, Márcio. Obrigado, Samara, pelas informações. Olha, e se você jamais perdi, não conseguiu anotar a tempo, fica tranquilo. Logo depois do programa, você entra no Facebook da TV em Tempo, o programa vai estar lá inteirinho para você copiar direitinho, com mais calma e tal, e procurar as informações que você precisa. Falando ainda em bolsas, a Defensoria Pública do Estado está com inscrições abertas para o primeiro processo seletivo que oferece vagas a residentes jurídicos para atuar no interior do Estado. Olha só que bacana, e a Samara também vai trazer essas informações para a gente na tela do 6 Horas. É isso mesmo, Márcio. Essas vagas, elas são para os municípios de Parintins, Itacoatiara, Tefé, Humaitá, e também para o município de Tabatinga. O candidato que for aprovado, ele vai receber uma bolsa auxílio por mês, no valor de R$ 2.100. A carga horária é 30 horas semanais, de acordo com o cronograma de atividade de cada polo, dada a Defensoria do Estado do Amazonas. E olha, quem quiser saber mais informações sobre esse cronograma, é só acessar o site que está aparecendo aqui na sua tela, que é o www.defensoria.am.def.br. E olha, vale destacar que o candidato que for aprovado e for incluso no programa de residência jurídica da DPE, pode permanecer por até dois anos no programa, viu? Márcio. Obrigado, Samara. Olha, como eu falei, você fica tranquilo, daqui a pouco você entra no site ou no Facebook da TV em Tempo e acompanha toda a programação aqui dos 6 horas, com todas essas informações, você anota direitinho, tá bom? 6 horas e 32 minutos, agora vamos trocar de assunto. Vamos mudar de assunto? Vamos falar dos casos de polícia. E mais um feminicídio que aconteceu aqui no Estado. Um absurdo. Um homem que não teve um homem divulgado pela polícia por conta da lei de abuso de autoridade, matou a ex-namorada de apenas 14 anos de idade. Ela foi atingida por duas facadas no pescoço. Tá aí a cara do assassino. A polícia não mostra, mas a gente mostra. Essas foram imagens que foram mandadas para a nossa produção para ajudar a polícia a localizar esse criminoso que tem 22 anos. A polícia está investigando para tentar localizar e prender esse suspeito. Os detalhes se acompanham agora de como tudo aconteceu com o Marcelo Bezerra na tela dos 6 horas. A vítima foi identificada como Maiane Batista Brasil, de 14 anos. Segundo relatos de moradores que não quiseram gravar a entrevista, ela foi assassinada dentro da residência, na Rua 5, no bairro Morada do Sol, do suposto assassino, que foi o seu namorado, identificado como Jefferson. O pai dele disse aos policiais que eles estavam dentro da casa, normalmente namorando. Só que Jefferson descobriu que Maiane queria terminar o relacionamento e ele não aceitava. Segundo a polícia, Jefferson desferiu com duas facadas, uma no pescoço e outra no peito. Maiane não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da residência. Como é que vocês souberam da morte dela? Nós souberam porque ela ligou, ligaram do celular dela para o meu pai, pedindo socorro ainda. Aí na hora que falaram bem assim que... que era para a Maiane desligar, porque ele já vinha, ele já vinha para querer não ser, fazer alguma coisa com ela. Aí na hora que desligou o telefone, ele não falou mais nada, nós tentamos ligar várias vezes. Aí eu peguei, aí eu tentei ligar do meu celular e chamou, aí entendeu a mulher, falou que a Maiane estava morta. Eu falei bem assim, para, mano, para de estar brincando. Aí ela falou bem assim, não, não é tua irmã não, eu sou a vizinha do Jefferson. Aí eu falei, o que aconteceu com a Maiane? A Maiane morreu, ele deu uma facada no pescoço dela. Ele já tinha brigado com ela alguma vez? Já. Porque nós não era, nós não era a favor do relacionamento dela com ele, porque ele já tinha feito várias vezes, bateu nela, fez, postou umas coisas dela aí. Aí nós falávamos para ela se afastar dele, mas ela não escutou. O que você espera agora, você como irmã? Espero justiça, né? Fizeram com a minha irmã, ela tinha tudo pela frente. Eu tinha a pena 14 anos. O corpo de Maiane foi levado para a pedra do necrotério do cemitério São Francisco Xavier e aguarda a chegada do Instituto Médico Legal para os procedimentos. A polícia civil investiga o caso e a motivação do crime. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Marcelo. Agora é o seguinte, coloca a imagem dele rápido aqui, do Jefferson, para que a polícia está pedindo ajuda da população para localizar esse suspeito que ainda não foi localizado e tem que ser preso. Tem que ser preso. É mais um feminicídio, é mais um ato covarde de um homem que não aceitou o fim do relacionamento. Pode frisar aí, Gisele, e enche a tela. Porque eu vou pedir agora o apoio da grande audiência do programa lá no município. Se você tiver informação sobre o paradeiro desse homem aí, do Jefferson, clique para a polícia, meu amigo, minha amiga. 181-190. Fique tranquilo, passe a localização e você não precisa se identificar. Sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Seis horas e 36 minutos, a gente segue falando dos casos de polícia. Agora me traz aqui a Bárbara, que ela está acompanhando os casos que estão acontecendo e tem detalhes de tudo que está acontecendo na cidade de Manaus. Quais são as informações, Bárbara? Olá, Márcio. Bom dia novamente. Olha, eu falei mais cedo que ia falar sobre a prisão de uma quadrilha que era especializada em roubar, invadir as casas das pessoas e roubar os objetos. Eles, inclusive, essa prisão, Márcio, foi efetuada durante a operação integrada entre a polícia civil e a polícia militar, que está acontecendo em várias zonas da cidade, em todas as zonas da cidade, na verdade, em vários bairros. E durante essa operação, a Força Tática recebeu aí uma denúncia de que uma casa havia sido roubada. E durante a procura por esses criminosos, a polícia conseguiu encontrar dentro de um veículo três homens e também alguns objetos da casa que haviam sido roubadas. E aí, Márcio, o que acontece? Esses homens, durante a conversa ali com a polícia e esses três suspeitos, eles acabaram entregando um outro local no bairro Novo Israel, na zona norte da capital, onde eles escondiam, onde eles guardavam os objetos roubados. Dentro dessa residência, juntando aí com as coisas que estavam dentro do carro, no total foram apreendidas 11 televisões, foram também apreendidos 22 relógios, 6 laptops, além de vários outros objetos que haviam sido roubados da residência das pessoas. De pessoas que trabalham 30 dias, trabalham aí direto, Márcio, para poder conquistar as suas coisas, para comprar as suas coisas, ter um conforto dentro da sua casa. E aí, vem essas pessoas e, infelizmente, acabam subtraindo, acabam roubando as coisas de dentro das suas casas. A gente está acompanhando, inclusive, a operação integrada da Polícia Militar com a Polícia Civil e também o órgão do DETRAN. A gente está acompanhando, inclusive, desde as primeiras horas da manhã, já está tendo a operação. A gente ainda não tem as localizações precisas e, até porque, a gente não quer ajudar aí os bandidos, né, Márcio? A gente quer realmente informar aí o trabalho da polícia e dizer que a polícia está fazendo aí, dando uma resposta, na verdade, com relação a essa criminalidade que vem acontecendo na nossa cidade, que vem acontecendo no nosso estado, né, Márcio? Então, a gente fica feliz aí, porque cinco pessoas, né, cinco integrantes dessa quadrilha foram presas. E a gente espera que mais prisões aconteçam ao longo do dia, ao longo desse mês que está tendo aí essa intensificação dessa operação policial. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoto, pelas informações. Inclusive, eu fiquei sabendo que o tenente já está aí, que estava nessa operação. E eu conheço o tenente. Eu conheço, é um cara de operação, meu. É um cara de ousadia. Só tem uma tarinha tranquila, mas o cabo é bom. Parabéns aí, Bárbara. Já, já a gente volta a falar com você. Porque eu fiquei sabendo, e aqui eu vou falar logo aqui, minha diretora. Vem comigo aqui. Porque a Bárbara está acompanhando uma situação que está acontecendo nesse momento e a gente vai trazer com exclusividade aqui no 6 Horas. Está acontecendo nesse momento e ela está indo direto para lá. E você fica com a gente aqui. Fica com a gente. Agora que são 6 horas e 41 minutos, hein? Olha, um homem de 28 anos foi morto com duas facadas no tórax, na comunidade Fé em Deus, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Já, já eu vou trazer os detalhes para você. Logo depois do intervalo. Não saia daí. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.